Não sei se me alegro ou choro Não sei se eu choro ou me alegro As coisas que eu tive que passar O deserto me fez chorar Mas meu Deus me fez chegar até aqui Não sei se me alegro ou choro Não sei se eu choro ou me alegro A tempestade forte me pegou Mas meu Deus me levantou E por isso estou aqui O meu Deus é forte e temível não falhar O seu grande amor ultrapassa As linhas do inimigo pra me resgatar O meu Deus resgata o soldado ferido O seu grande amor é infinito Ele é especialista em curar O meu Deus é um grande amor O meu Deus é um grande amor